Oi, eu sou o Nicolas, o editor de vídeo, e olha só, eu estou de volta com mais um vídeo histórico. E hoje nós vamos falar sobre o Canal do Panamá, que está completando 105 anos. Vamos abordar da sua história, sua construção, inclusive toda a corrupção que isso envolveu, e vamos também falar sobre a posição do Canal do Panamá no comércio mundial de hoje. Fica comigo! Vamos então conversar com a parte histórica. A ideia de construir um canal no Istmo do Panamá é muito antiga. A primeira menção ocorreu em 1534, quando o imperador Carlos V, do Sacro Império Romano Germânico, que também era o rei da Espanha, ordenou que uma pesquisa fosse realizada sobre a possibilidade da construção de um canal. Isso ajudaria a Espanha melhor se conectar com suas colônias no Pacífico e lhes daria uma vantagem sobre os portugueses. Pelos séculos seguintes, a ideia de um canal ressurgiu várias vezes, principalmente por parte de espanhóis, britânicos e americanos, mas quem, no final das contas, conseguiu construir foi a França. Os franceses, que em 1889 conseguiram entrar em acordo com o governo colombiano, que na época dominava a região do Panamá. Os trabalhos franceses começaram em janeiro de 1881, porém eles enfrentaram vários problemas, como ter que construir um canal no meio de uma floresta tropical, o calor escaldante, animais venenosos como cobras e aranhas, e, acima de tudo, doenças, principalmente febre amarela e malária. Pra você ter uma ideia, em 1884, essas doenças já estavam matando 200 trabalhadores por mês. E aí estima-se que entre 1881 e 1889, mais de 22 mil trabalhadores morreram na construção do Canal do Panamá, a maioria deles vindo das colônias e domínios franceses no Caribe. Os trabalhos franceses pararam em maio de 1889, porque a companhia do Canal do Panamá entrou em falência, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Pela década e meia seguinte, houve várias tentativas de continuar a construção, por parte dos franceses e dos americanos, que ficaram ali na esgueira só esperando a oportunidade perfeita. Essa oportunidade veio no início de 1903, quando os Estados Unidos firmou um acordo com o governo da Colômbia. Entretanto, esse acordo não foi ratificado pelo Senado colombiano. E aí, o que os Estados Unidos fizeram? Eles não desistiram, eles fizeram algo muito mais legal, que foi apoiar os rebeldes panaménios em sua luta por independência, ser o primeiro país a reconhecer a independência do Panamá e, duas semanas depois, assinar um acordo com o novo governo panameio para a construção e a administração por tempo indeterminado da zona do Canal do Panamá. Muito bom! Os americanos compraram todo o progresso francês e começaram suas obras em maio de 1904. Uma das primeiras medidas que os americanos tomaram foi tentar combater as doenças que tinham assolado os franceses. Eles implementaram várias medidas, incluindo a criação de sistemas de água, detetizações, eliminação de água parada e a colocação de redes contra mosquitos. Essas medidas foram tão bem-sucedidas que, em alguns anos, os americanos praticamente erradicaram todas as doenças transmitidas por mosquitos, a malária e a febre amarela, que tinham destruído os franceses. Pelos dez anos seguintes, os americanos escavaram mais de 130 mil metros cúbicos de material, criaram duas represas para a criação de um lago artificial, o Lago Gatum, e construíram dois conjuntos de eclusas. Um no lado atlântico, as chamadas eclusas Gatum, e outro no lado pacífico, as chamadas eclusas Miraflores. Por que eclusas? Bom, de acordo com o plano americano, o Canal do Panamá fica 26 metros acima do nível da água. Ou seja, todo navio que deseja passar pelo canal tem que ser elevado 26 metros para poder fazer a travessia. E, como é feita essa elevação, por meio de eclusas. Essas eclusas, elas usam diferença no nível da água para elevar esses navios até a altura desejada. Assim que essa travessia completa, o mesmo processo é realizado para baixá-los de volta ao nível do mar, e eles podem continuar sua jornada. O canal foi finalmente inaugurado em 15 de agosto de 1914, dois anos antes do previsto. O primeiro embarcação a fazer o cruzamento foi o navio cargueiro americano SS Ancon. Pelas décadas seguintes, o canal continuou sob domínio americano. Isso mudou em 1979, quando o governo do presidente Jimmy Carter assinou um acordo com o governo do Panamá para a gradual devolução do canal ao longo de 20 anos. Esse acordo foi cumprido à risca. Em 1999, o canal foi oficialmente transferido em sua totalidade para mãos panameias. Bom, vamos agora para a parte econômica. Os franceses tinham conseguido a concessão colombiana para a construção do canal porque, nos anos 1860, eles tinham sido bem-sucedidos na construção do canal de Suez, no Egito. O principal responsável por promover a construção do canal de Suez e também a do canal do Panamá foi Visconde Ferdinand de Lesseps, um nobre e diplomata francês. Para conseguir o dinheiro para a construção do canal do Panamá, Lesseps usou a mesma tática que ele tinha usado no canal de Suez, que é a criação de uma companhia pública. Essa companhia, no caso do canal do Panamá, foi a companhia universal do canal interoceânico do Panamá. Por causa de seu sucesso na construção de Suez, Lesseps facilmente conseguiu atrair 600 mil investidores para comprar as ações da sua empresa. Essas ações, no início, custavam ali na faixa de 500 francos. O orçamento inicial dado pelos franceses para a construção no canal foi de 600 milhões de francos. Entretanto, esse valor foi deixado deliberadamente muito baixo com o objetivo de atrair mais investidores. Assim, a companhia precisou logo pegar empréstimos. Esses empréstimos fizeram o orçamento subir de 600 milhões para 1,6 bilhões. Essas notícias dos empréstimos, dos atrasos nas obras e das mortes fizeram as ações da empresa despencarem. A primeira vez aconteceu em 1885 e a segunda em 1888. Depois dessa segunda, o governo francês tentou intervir para ajudar a empresa. Porém, foi decretada sua falência em 1889. Pela década seguinte, o governo francês realizou investigações sobre a companhia do canal do Panamá e se descobriu aquilo que foi descrito como o maior escândalo de corrupção do século XIX. Centenas de banqueiros, jornalistas e políticos foram acusados de receberem subornos para ficarem quietos sobre a realidade da construção do canal. Lesseps e seu filho, no final das contas, foram condenados por apropriação indébita de fundos. Uma pessoa que também ficou envolvida nesse escândalo foi Gustave Eiffel, um engenheiro responsável pela Torre Eiffel. No final das contas, estima-se que o dinheiro de mais de 800 mil investidores foi perdido e o rombo fiscal foi de 1,8 bilhão de francos. Já a parte americana é bem mais chatinha. O dinheiro para a construção foi concedido pelo governo, ou seja, pelo contribuinte americano. Estima-se que os Estados Unidos gastaram ali 500 milhões de dólares em valores da época para a construção do canal. Esse valor, atualmente, levando em conta todas as correções monetárias, fica ali na faixa dos 13 trilhões de dólares. Mas por que todo esse trabalho para construir um canal no Panamá? Por que é tão importante? Bom, o canal do Panamá serve basicamente como um grande atalho. Ele liga a Europa com a Ásia e vice-versa, uma costa americana com a outra, e, acima de tudo, a Ásia com a costa leste dos Estados Unidos. Sem o canal do Panamá, todos os navios que precisam fazer essa viagem teriam que percorrer toda a extensão da América do Sul para chegar ao destino. Uma viagem muito mais longa e mais cara. Entretanto, a passagem pelo canal do Panamá é limitada pelo tamanho das eclusas. Desde 2016, quando foram finalizadas as novas eclusas do projeto de expansão do canal do Panamá, esse limite é de 366 metros de comprimento por 51 metros de largura e carga máxima de 15 mil TEUs. O que é TEU? TEU é uma unidade de medida que significa unidade equivalente de 20 pés, que é o tamanho de um container padrão. Ou seja, um navio de 15 mil TEUs é um capaz de transportar 15 mil containers de 20 pés, que equivale a 6,1 metros de comprimento. O canal estabelece uma taxa por TEU, e o valor máximo que está se pagando hoje para passar no canal fica ali na faixa do 1 milhão de dólares. Mas você acredite ou não, o canal do Panamá tem concorrentes. São principalmente dois, o canal de Suez no Egito e trens. E eu vou explicar os dois para você agora. Sobre o canal de Suez, as taxas do canal de Suez são relativamente mais baixas que a do canal do Panamá, além de permitir navios maiores. Então, algumas empresas acabam escolhendo fazer o caminho mais longo, que é sair da Ásia, passar pelo Estreito de Malacca, Oceano Índico, Mar Vermelho, canal do Suez, Mediterrâneo e Atlântico, do que pegar a rota, mais curta, porém mais cara, do canal do Panamá. Os dois canais estão constantemente mudando as suas taxas com o objetivo de melhor competir um com o outro. Porém, atualmente, o canal do Suez leva uma vantagem. E os trens, que você com certeza está achando muito estranho. Então, o que acontece? Algumas empresas acham que é muito mais vantajoso sair da Ásia, parar na costa oeste americana, no porto de Los Angeles, transferir toda a carga dos navios para trens e usar a ampla malha ferroviária dos Estados Unidos para transportar essas mercadorias para seu destino. Essa é uma opção mais lenta, porém muito mais barata. Existe ainda uma terceira opção se você quer transportar sua mercadoria da Ásia para a costa leste americana. Essa opção envolve o canal do Panamá, porém é uma que está crescendo muito nos últimos anos. Desde a inauguração das novas eclusas em 2016, como eu falei, navios maiores podem passar pelo canal. Porém, alguns portos da costa leste ou não tiveram tempo, não tiveram recursos ou não quiseram fazer reformas com o objetivo de adequar seus portos a esses navios maiores. Então, surgiu a opção, que é transportar pelo canal do Panamá, parar em portos do Caribe, como em Kingston, na Jamaica, transferir toda essa mercadoria dos navios grandes para navios pequenos e, com esses navios pequenos, levar a mercadoria até seus portos de destino. Esta alternativa, como eu falei, é extremamente recente e está em ampla ascensão. Várias grandes empresas de transporte marítimo estão colocando milhões e milhões de dólares para ampliação, modernização e até mesmo construção desses portos caribenhos. Dentre elas, de destaque, a francesa CMA-CGM, que é a terceira maior transportadora marítima do mundo. Depois de ouvir todas essas opções, você deve estar se perguntando, então, qual é a melhor opção? E a verdade é, depende. Depende do que você está transportando, depende do quanto tempo você quer que essa mercadoria demore para chegar no destino, depende do quanto você quer pagar, depende do quanto você considera justo pagar e de outros fatores. A verdade é que as empresas de transporte marítimo estão constantemente fazendo essas contas e constantemente mudando as suas rotas com o objetivo de alcançar o maior lucro possível. Esse foi o nosso vídeo sobre o canal do Panamá. Você não tem ideia do trabalho que deu para fazer isso aqui. Foram três gravações, eu quase desisti de fazer isso aqui, mas eu pensei, não, a galera merece esse conteúdo. Chega de ficar vendo só Karina e estagiário. Vamos trazer um conteúdo diferenciado. Então, se você gostou, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha com os amigos, com a família e a gente se vê na próxima. Vida longa e próspera e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri